Que história é essa? Você vai falar na minha cara? Eu tô a meia hora aqui, eu tô a meia hora aqui Você vai falar na minha cara? Que áudio é esse que você falou que eu tava pagando os outros na festa? Oferecendo dinheiro pra pagar pros outros? Fala ali na cara de Rafaela! É, e mostra o bofo lá dentro então? Que bofo tem lá dentro? Que você pagou, vai foda-se! É mentira! Ai, não foi? Você parece que tá inventando isso com o povo que parte, mas Rafaela! Rafaela, Rafaela! Quem você tá falando a verdade? Você, óbvio! É, foi ele? Música Ei! Vai! A rata! Corpo! Rosto! Ai, o rosto vai ficar dedendo mesmo! Vai! Slay! Slay! Fique aqui! Mano, por que que tem um cavalo marinho na praia? Vai! Performa-se! Um, dois, três, vai! Música Amiga, acho que você vai gravar a audiência, amiga! A audiência saiu! Quem foi a puta que mandou uma nuvem de chuva aqui pra cá? Ai, não é possível, gente, que tá chovendo, gente! Mano, olha o tanto de chuva! Isso é praga? Praga de puta! Que não conseguiu chegar aqui a tempo! É praga de quem, Lucas? Eu não tô sabendo. Nossa, o olho tá bonito! Você tá usando lente? Meu olho é meio verde! Amiga, meu olho às vezes é azul, às vezes é mel. Quando eu tô viajando, depende da luz. E às vezes eu também sou assim, sabe? Um olho meio fruta-cor. Mano, vambora, né, que tá chovendo! Ai, que ódio, gente! Sem inveja da cabeçuda! Eu sabia que ia chover! Por quê? Porque meu cabelo, a chuva tava lá em Fernandópolis, ele tava armando aqui em Noronha. Ai, gente, não é possível! Vixe engraçado da porra, velho! E aí, gente, não é possível! Ai, você tá vendo? Quando eu estou aqui em Ir Ir. Onde não é, você sabe que eu te levaréi… Dime que queres beber, é que tu é meu bebê e de nós quem vai hablar. E aí, gente que me deixou do meu bem. Tarde como eu e isso me vou. Não é possível! É que você é meu bebê e de nós quem vai falar. Ah! Ah! Eu dirigindo, de repente, vejo duas seguidoras. Maravilhosa! Me dá uma carona, eu falei, amor, eu tirei carta no GTA, mas bora ir pra dentro. Perfeita! Eu quero cinco estrelas, tá? Com certeza! E pode botar gorjeta também. Gente, do nada, olha a minha motorista, amor! Gente, quem tá indo de motorista hoje. Dá um beijo aqui, Rafinha. Amor, aperta esses cintos, viu? Agora! E aqui eu tirei carta no GTA. Vamos se nortar a bandela. Mano, por que você foi com essa cueca? O Lucas que eu ia dar. Amiga! E aí, o que aconteceu? Por que você não ficou com ninguém? Tá, deve ficar arrumado, não sei. Quem era aquele véio que o Lucas tava conversando? Eu tô comendo, ela ficou estuprando. Mano, o filho do Luco vai ficar... Você tava afim do... E o véio? Mas você tava afim do véio ou da aposentadoria? Ah, não tava muito véio. O Lucas, você fica afim dele, você tava trocando uma ideia. Claro de mentir. Gente, ela chegou com uma fome canina. Ela chegou com uma fome canina. Come, Lu. Vini, Lu, tenta achar a foto do senhor que ele tava dando em cima. Gente, uma mordida. Gente, uma mordida, ela comeu o bolo inteiro. Olha o Lucas. É mentira, rapaz! Tem vídeo, amor. Como que é mentira? Como que é mentira? Você tem vídeo? Olha, olha, olha agora. Olha agora, olha agora. Tem uma cara do senhor. Ai! Gente, se o Lucas aparecer viajando ou com alguma coisa de luxo, saiba que ele tá mordendo a aposentadoria do véinho, viu? Fala, se o véio for casado e a mulher dele me bateu aqui em Noronha. Mas eu queria que ela grudasse de ser. Mas você tá fazendo muito exposto da gente, viu? Foi do vídeo ontem. Amor, não é eu que faço exposto de vocês, criou os indícios pra serem expostos. Só o bafo. Bafo só você, bafo de coco velho. Ô, gente, ele colocou o lookzinho pra fazer um negócio. E o bom look da amiga. Amiga… Ai, não, não, não. Ai, não, não, não. Ai, não, não, não. Ai, não, não, não. Eu vou postar o áudio que a Álvaro mandou de você. Não tenho. Você tava gritando lá na balada que você queria soltar pro povo. Mentira! Cadê o áudio? Aqui, ó. Amiga, ele já tentou pagar 90 pessoas e nem pagando o povo creme. Amiga… É mentira! Tem prova. Amiga, tudo… Você já acredita no álvaro? Eu acredito na minha irmã Cabeça de Vigorna. Não, não. Vamos atrás do Álvaro. Onde que é o guarda dele? Vem comigo. Vem comigo. Ele vai te mentir de tudo isso. Que história é essa? Você vai falar na meia hora? Eu tô a meia hora aqui. Você vai falar na minha cara. Que áudio é isso que você falou que eu tava pagando os outros na festa? Oferecendo dinheiro pra pagar os outros? Fala aí na cara de Rafaela. E mostra que eu vou lá dentro então? Que bosta que tem lá dentro? E você paga uma e foda-se. É mentira. Você parece que tá inventando isso com o povo. Pra te fumar, Rafaela. Rafaela. Por que você tá falando a verdade? Você, óbvio. É? Foi ele? Eu não sei porque eu vi que essa joke strap que o Zé me deu. Porque toda hora ele tá suando o meu coitadinho do short. O short é todo suado. É mentira, Rafaela. Eu tô mentindo, Lucas. Tá. Amiga, toca no rabo dele. E o Deus que me perdoe, minha mão cai. A minha mão cai. Não tem problema, é prova d'água. Álvaro, vai. Pode sim, tem que lavar, tem que lavar. Rafaela. Rafaela, rápido. Me larga. Eu vou parar. Para. Olha o que você fez. Eu faço de novo. Para. Para. Vem de graça. Vem de graça. Eu acho que a madrasta dele mandou pra ele ou não faz? Não. A Gil mandou assim. Ai. Vai nessa viagem, aproveita e fica com o Murilo. Que ele é um homem que presta. Vem, vem. Ser rico mesmo. Vem. Vem. Para de interesse. Para de interesse. Vem. 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 Verão. Como você sabe que você está com rolo, cavalo? Por que todo mundo. Que está acontecendo? Isso aqui hein? Álvaro? Que está acontecendo? Tem noção? Não sei. Olha hein, não sai. Que entrou. Brincadeira de um silêncio! Mano, eu posso falar... Calô? Gil. Gil. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que que está acontecendo? Silêncio. Silêncio. Eu vou falar? O que você tá rindo? Silêncio, viu, menino? Silêncio. Silêncio. Vente, Murilo. Eu? Você é louca? Não, Álvaro. Mó, é assim. Ai, amigo. Deita, deita, deita. De fazer a pausa, tá? Ai, é! Mas não dói, né? É plástico. Deixa eu testar na Rafa. Não, já… Ai, agora doeu. Eu trabalho com a imagem, tá? Amiga, que imagens são essas? Ai, Álvaro! Gente, para! Gente, para! Gente, brincadeira de mão não dá certo, sério. Parem, parem, parem! Parem! O quê? Eu tô brincando. Brincadeira. Estamos indo embora. Gente, as toiças chegaram loucas. Pensar em umas poioyongas que estavam loucas. Tanto que elas beberam. Saiam da frente, saiam das ruas. Pois ela saiu de carro. Não vou ficar atrás de poioyonga, não. Já fiz meu skincare, já tô pronta pra dormir. Fui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação. Olha só. Viu-teu. Grande! Viu-teu. 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 Tchau.